Boa noite, meu nome é Rolf Madaleno, sou advogado e professor de direito de família e das sucessões na graduação e na pós-graduação da PUC do estado do Rio Grande do Sul e a minha atuação como advogado é exclusivamente na área de direito de família e sucessões e dentre essas atividades acadêmicas e ainda em relação a minha atividade em entidades de classe eu na atualidade sou diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família no cargo da direção já na terceira gestão isso significa dizer que os meus vínculos com o direito de família são muito intensos até porque sou advogado formado e atuando já há 34 anos sempre com exclusividade nesta área de direito de família talvez por isso então é que estou tendo o privilégio de estrear aqui com vocês através deste curso, desta pós-graduação em direito de família e as sucessões da escola Verbo Jurídico e é uma satisfação enorme, muito grande em poder estar aqui compartilhando com todos vocês que nos assistem através destas aulas que se iniciam hoje para que nós possamos compartilhar, como disse, e desfrutar desta intrigante área que é o direito de família desta intrigante especialidade que é o direito da família ou das famílias como preferirem e o direito das sucessões e me coube por iniciativa do curso, para iniciar o curso me coube aqui a tarefa então de trazer os dados mais iniciais a respeito do que hoje significa o direito das famílias de tratar com vocês essas questões que hoje poderia talvez dizer o seguinte bom, como há pouco falei, sou um advogado militante que há muitos anos trabalha com exclusividade no direito de família e posso dizer para vocês que direito de família basicamente, praticamente, ele não existia se não a partir de 1988 com a Constituição Federal de 1988 aí sim, acho que pela primeira vez nós passamos a falar sobre o direito de família e realmente reconhecer uma especialização em uma área muito particularmente tensa mas muito judiada que era o direito de família do passado de antes da Constituição Federal tanto isso é verdade que hoje, às vezes, nem se fala mais em direito de família que é uma expressão que dizem os doutos que estaria superada, ultrapassada especialmente com a Constituição Federal de 1988 quando, lá em 5 de outubro daquele ano o artigo 226 da Carta Política estabeleceu ou reconheceu e aí já se estabeleceu uma grande diferença que família, propriamente dita já não era mais apenas a família do casamento a família dos nossos pais ou a família dos nossos avós esta família que antes era exclusivamente restrita a família matrimonial a família oriunda do casamento e que até hoje posso afirmar para vocês com muita segurança que infelizmente, apesar de nós já termos um código civil dito moderno, avançado, recente que agora completou 10 anos de existência o código civil de 2002 infelizmente e esta é uma afirmação que faço categoricamente acho eu, tenho certeza que este código civil não acompanhou inteiramente as modificações que nós temos que reconhecer que deveriam ter sido feitas as alterações que precisavam ter sido reconhecidas pela Constituição mas que precisavam ser absorvidas pelo código civil de 2002 e quando falo deste código que muitas vezes considero defasado em relação à própria Constituição Federal este código não absorveu na íntegra essa diversidade de famílias que existe e das quais nós estamos e vamos falar nesse nosso primeiro encontro aqui na Verbo Jurídico essa diversidade das famílias dizia eu então um pouco antes de iniciar especificamente este assunto relacionado à comparação entre a Constituição Federal e o Código Civil de 2002 vejam que o Código Civil veio muito tempo depois da Constituição Federal e teve tempo mais do que o suficiente para que se adaptasse nem mesmo a Constituição Federal mas que se adaptasse às mudanças que a sociedade absorveu ao longo dos anos lembro vocês disse que estava formado há mais de 30 anos mas quando ingressei na Faculdade de Direito em 1974 este Código Civil de agora de 2002 já estava sendo gestado este Código Civil ele iniciou lá em 1974 através do projeto 734-B em 1974 o direito de família era outro totalmente diferente do direito de família dos dias de hoje e este Código de 74 que se passaram aí tantos anos 26 anos tramitando no Congresso Nacional é incrível que ele não tivesse absorvido como disse há pouco não exclusivamente as mudanças reconhecidas pela Constituição Federal que é recente é de 1988 mas que não tivesse absorvido as mudanças que a sociedade foi demonstrando e foi praticando e foi absorvendo ela a sociedade nós os cidadãos nós os jurisdicionados é que fomos ao longo dos tempos mudando o nosso comportamento mudando a nossa cultura mudando a nossa maneira de viver mudando os nossos valores e sobretudo mudando o nosso jeito de amar e de reconhecer nas entidades não mais uma só como queria o legislador de antes não única exclusivamente nesta entidade familiar chamada casamento mas queria a Constituição Federal já em 88 e agora esta sociedade quer muito mais que se reconheçam a pléiade de famílias que se sustentam em outras formatações completamente diferentes algumas mais reconhecidas outras menos reconhecidas mas uma coisa todos nós temos que ter certeza realmente efetivamente aquele modelo único que família oriunda vinda do casamento este definitivamente desapareceu esta família exclusiva privilegiada a vinda exclusivamente do matrimônio esta não existe mais isoladamente por que toda esta iniciação em relação ao direito de família porque dizia também pouco antes que as famílias hoje reconhecidas pela Constituição Federal diferentemente da família única oriunda do casamento esta foi a melhor alteração que se encontrou em 1988 deste artigo 226 da Constituição Federal que entre nós trouxe uma variação de modelos de família o artigo 226 do Código Civil perdão o artigo 226 da Constituição Federal reconheceu lá naquele ano de 88 que existiam outras formas de constituir família e isto foi um dado importante isto foi um avanço isto foi uma mudança enorme na nossa maneira de conviver em sociedade de conviver em família por quê? porque a Constituição Federal de 1988 estabeleceu neste artigo 226 já referido que a família era além daquela constituída pelo casamento que também se poderia reconhecer a família e encontrar uma instituição familiar na chamada união estável que tinha outra denominação no passado que era o chamado concombinato que hoje tem uma conotação completamente oposta do que representava no passado e esta Constituição Federal neste mesmo artigo 226 também consagrou como forma de constituição de família a chamada família monoparental vejam vocês e logo adiante nós vamos falar a respeito destas diversas maneiras de formação de família dessas diferentes formas de constituir família mas vejam vocês que este avanço ficou consagrado com a carta política de 88 porque se desassociou daquele modelo único se desassociou daquele modelo que só reconhecia já estou falando em demasia da família do casamento este artigo 226 agora então vou tomar liberdade de fazer uma rápida leitura este artigo 226 estabelece na constituição que a família base da sociedade tem especial proteção do Estado e esta família para efeitos de proteção do Estado seria a da união estável entre um homem e uma mulher a entidade familiar do casamento e como disse a pouco a família monoparental e é a partir desses três modelos de família que nós começamos a falar e introduzir propriamente dito o assunto que inicia hoje o curso da pós-graduação da verbo jurídico da escola verbo jurídico que é exatamente a pluralidade de famílias ou a pluralidade das famílias isso significa dizer que nós temos que reconhecer no mínimo de acordo com a Constituição Federal de 88 três modelos distintos mas não são os únicos e lembram vocês a pouco ainda fazia críticas ao Código Civil de 2002 dizendo que ele não acompanhava estas mudanças trazidas nem trazidas com a Carta Política de 88 em que aspecto é que infelizmente o Código Civil de 2002 sem se dar conta provavelmente e não se deu conta porque tinha uma ânsia muito grande em ver aprovado aquele projeto nascido iniciado em 1974 2002 vinte e tantos anos depois a ânsia necessidade de aprovar de uma vez por todas um código que já estava tramitando há vinte e tantos anos vinte e sete anos se não me falem a memória no Congresso Nacional era natural que não houvesse mais tempo para maiores discussões era natural que não houvesse mais tempo para maiores digressões era natural que se aprovasse aquele código vinte e sete anos depois de qualquer jeito e qualquer jeito resultou nisso que nós temos hoje um código civil estranho dissociado um código civil que merece críticas que a todo tempo é criticado malgrado lá os seus aspectos positivos mas aqui em relação a esta família vinda do casamento e que era a família preferida do legislador e mais do que isso não só a família oriundo do casamento mas também os filhos só eram reconhecidos como filhos legítimos se fossem filhos do casamento coisa que desapareceu na Constituição mas não desapareceu desapareceu no código faz com que a gente se dê conta quando mais demoradamente faz a leitura do código em vigor do código civil em vigor faz com que a gente se dê conta que a pressa foi inimiga desta perfeição porque o código civil anda na contramão da Constituição Federal visto de um lado mas principalmente visto do outro lado o código civil anda na contramão da Constituição Federal mas sobre modo anda na contramão do nosso comportamento social e por que? por conta exatamente deste aspecto de que nós vivenciamos uma pluralidade de famílias e que esta mudança não aconteceu na sociedade em consequência da carta política da Constituição Federal de 88 esta mudança ou esta pluralidade de famílias ou estas famílias poliafetivas que é uma expressão que nós também podemos usar e que recentemente foi alvo de notícias da imprensa porque um trio de amantes pediu que fosse lavrado uma escritura pública reconhecendo uma relação afetiva entre três pessoas um homem e duas mulheres morando todos sob o mesmo teto isto chamou a atenção da imprensa chamou a atenção da sociedade mas é um modelo diferenciado de família ou entidade familiar é um modelo que a sociedade pouco tempo atrás nem pensaram não admitia mas hoje em dia como nós temos um direito das famílias e não mais propriamente um direito de família nós podemos e temos que nos abrir temos que começar a pensar em trazer para dentro da nossa cultura a possibilidade de que as pessoas não são obrigadas a viverem ou conviverem dentro de um modelo fechado de sociedade familiar nós não somos mais obrigados e provavelmente nunca conseguimos nos conformar com a obrigatoriedade de viver em modelos estanques de sociedade familiar se há até bem pouco tempo a sociedade nos obrigou nos forçou a retrairmos os nossos sentimentos esta situação certamente desapareceu e a prova de que esta modelagem única de sociedade familiar desapareceu está aí nas decisões dos tribunais superiores nas decisões do supremo tribunal federal reconhecendo a validade e os direitos e os efeitos jurídicos das famílias homoafetivas e assim por diante agora pouco como disse aqui nesta relação poliafetiva dessa escritura pública que este trio de amantes pediu fosse registrado o relacionamento deles que era uma relação desejada mantida e desenvolvida com o conhecimento dos três e que conviviam bem e que querem continuar convivendo bem e que tentam regularizar a sua relação a observação que trago e a reflexão que peço e este talvez seja um dos valores maiores de quem agora aqui em segmento ou seu aprendizado enfrenta aqui nas nas aulas da verbo jurídico nesta pós-graduação de direito de família esta é a função desta pós-graduação trazer o estudante trazer o profissional trazer a pessoa interessada em direito de família e sucessões a reflexão contribuindo lá na frente com a sua percepção com a sua reflexão com o seu trabalho jurídico com a sua atuação profissional com o seu estudo com o seu desenvolvimento como estudante com o seu trabalho acadêmico trazendo a nossa sociedade a um patamar mais elevado trazendo a nossa sociedade os nossos cidadãos a uma situação onde já não mais prevalece como prevalecia no passado o interesse único de uma família sustentada exclusivamente em questões patrimoniais e a partir daqui então posso fazer o divisor de águas entre a família do passado e a família do presente e a família do futuro dizendo então rapidamente aqui faço uma anotação para que fique gravado na nossa compreensão de que de antes da Constituição Federal de 1988 nós teríamos aqui as chamadas famílias ou a família melhor dizendo família do passado a família do passado sustentada única exclusivamente na relação de casamento e todo mundo que vivesse fora do casamento vivia à margem da lei qualquer um que não fosse casado vivia à margem à margem da lei e paradoxalmente provavelmente os que viviam à margem da lei viviam em muito maior número de situações do que daqueles que viviam dentro da lei havia em outras palavras como há até hoje muito mais gente vivendo em união estável do que em casamento cada vez mais principalmente depois de 1988 de sorte que o casamento era a senhora absoluta ou o senhor absoluto dos relacionamentos e qualquer outro tipo de relação fosse ela uma relação heterossexual heterossexual homossexual homossexual ou polissexual ou poliafetiva poliafetiva nenhuma destas relações tinham o reconhecimento da lei se todas têm isso veremos durante a nossa disposição durante o nosso encontro se muitas delas têm conclusão tiramos igual se algumas ainda terão reconhecimento legal faz parte da conclusão mas que antigamente o casamento reinava absoluto e os efeitos jurídicos só vinham do casamento isto é fato consumado o casamento era o senhor absoluto das entidades familiares porque era a única forma de realmente constituir família e do direito reconhecer aqui presente existente uma família superadíssimo para os dias de hoje mas porque o casamento porque o casamento tinha ao contrário de hoje um fundamento absolutamente indefensável nos dias atuais porque a relação de família do passado do casamento era centrada no poder do marido ou no pater família poder do esposo aqui faço o registro o poder do esposo né o pater pater família perdoe a minha letra porque esta não tem conserto não consigo melhorar o pater família e basicamente nas questões patrimoniais moniais e aqui chama atenção para o efeito quem sabe até nefasto destas relações do passado em que a família estava sustentada no patrimônio e vocês vão compreender facilmente isso olhando para o passado um pouco e o modelo de família do passado do casamento até bem pouco tempo as famílias do passado eram aquelas que viviam exclusivamente como escrevi dependentes do poder do marido do pater família em que aspecto o homem era o senhor do lar era o chefe da família e ele é que mantinha a família e a mulher a esposa não trabalhava mulher e filhos eram financeira economicamente dependentes do marido mulher e filhos eram ensinados e culturalmente educados a respeitarem a autoridade incontestável do esposo do marido mulher e filhos eram ensinados a levar o casamento até o final das suas vidas mulheres do passado não se separavam a expressão que se utilizava era desquite elas não se desquitavam raramente em situações extremas e o código todo civil o código todo ele se desenvolvia e ele era regulado no sentido de evitar de inviabilizar a separação dos casais e para que as mulheres ficassem dependentes do casamento ao longo de toda a sua existência o código e toda a estrutura e toda a infraestrutura legal era no sentido de assegurar que como premiação desta mulher que não se separava que passava a vida inteira vivendo da relação matrimonial e que não tinha independência financeira no final ela então era protegida dentro deste aspecto econômico dentro deste aspecto material do casamento ela era protegida por um regime de bens que no passado privilegiava a divisão igualitária do patrimônio premiação desta mulher que ficasse viúva dentro de um casamento onde ela não poderia jamais se separar porque a sociedade não aceitava a mulher separada ela hostilizava a mulher separada a premiação dela é de que ela sempre teria direito a uma pensão alimentícia a caso viesse a separação provavelmente porque o marido teria formado outro relacionamento provavelmente porque o marido teria constituído uma outra relação na forma de concubinato uma amante que depois se transformou numa esposa mas a recompensa seria um regime de comunhão universal de bens e que daria para esta esposa em terminado o casamento a metade absoluta de todos os bens vejam vocês que já desde 1977 não se fala mais em regime de comunhão universal de bens mas em 1977 muita coisa mudou mas não a ponto de nós nós podemos comparar o que aconteceu em 77 com o que aconteceu em 88 e muito menos com o que vinha acontecendo depois de 2002 são momentos completamente distintos são outras épocas são outros tempos mas em 1977 o Brasil pela primeira vez reconheceu admitiu e formalizou legalmente a possibilidade do divórcio isto foi um enorme avanço porque libertou aquela mulher vinculada para toda a vida ao casamento não foi assim tão simples como se fala agora nem foi assim tão simples como se sabe que é desde 2010 com a emenda condicional 66 daquele ano mas em 1977 pela primeira vez o direito brasileiro absorveu no seu ordenamento jurídico a possibilidade de os homens e as mulheres casados poderem se divorciar dissolvendo o seu casamento que na cultura do passado era para toda a vida muito bem e aí onde isto tem um significado maior é que daqui se implementou se plantou a semente que nos levaria aos dias de hoje que é a inversão total dos valores que hoje configuram sustento edificam as relações familiares a família do passado estruturada no casamento não é mais a família do presente estruturada no afeto o que antes se dizia que era a base da sociedade uma segurança econômica uma segurança patrimonial uma espécie de aposentadoria vitalícia para uma mulher dependente de pensão alimentícia e uma segurança com a partilha obrigatória dos bens hoje os casamentos não estão mais estruturados no patrimônio as famílias as entidades familiares não estão mais estruturadas no patrimônio as famílias odiarnas as famílias modernas estão estruturadas no afeto e esta é a palavra de ordem para o reconhecimento de toda e qualquer entidade familiar portanto quando nós falamos em pluralidade das famílias ou pluralidade de famílias nós temos que olhar para estas famílias não mais em função do seu conteúdo econômico não mais em função do aspecto material destas relações e muito menos o olhar pode ser viciado deslocado focado para a questão do paterfamília do poder do país de poder familiar desapareceu desapareceu em 1988 com a condição federal que disse o que derradeiramente que todas as formas de família eram válidas quais todas as formas não todas que nós vamos ver aquelas três que eu já citei e disse mais e isto é relevante agora se isto na prática acontece ou não é um outro assunto mas a condição federal de 88 estabeleceu a paridade dos gêneros vale dizer homem e mulher deveriam ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações dentro e fora do casamento o que não acontecia no passado se efetivamente homens e mulheres tem na prática os mesmos direitos isso nós podemos isso nós podemos até nos questionar mas que se encaminha para este lado que se avizinha um dia em que ele homem e ela mulher serão geradores dos mesmos direitos e das mesmas obrigações nisso se pode acreditar mas isto depende de algumas gerações de algumas mudanças porque as famílias que nós conhecemos são as famílias que agora estão vivenciando estes novos tempos agora estão vivenciando estas novas formações agora é que se estão independizando as famílias dos nossos pais ou dos nossos avós não são as famílias de hoje nem serão as famílias nem foram perdão as famílias que vocês serão no futuro porque as famílias de vocês as famílias do futuro estão únicas exclusivamente vinculadas na relação de afeto por isso que se nós a partir destas mudanças já como disse consagradas com a Constituição Federal de 88 fizermos esta transmutação de que não mais interessa o dinheiro não mais interessa o patrimônio não mais interessa os valores materiais mas sim o que vincula as famílias o que sugere sugestiona e não digo que ornamente mas que fomente que dê oxigênio a uma relação de família uma relação de carinho uma relação inclusive até de amizade é a relação do afeto este afeto que pode ser dirigido para esta ou para aquele sentido mas vejo vocês o combustível da entidade familiar do presente e do futuro é o afeto associado a paridade dos gêneros então se o afeto é a base de sustentação da nova família em que dimensão precisamos nos localizar o que é este novo direito de família aonde então nos encaminhamos vejam vocês eu dizia e ainda não tinha terminado de concluir no passado não existia o direito de família o direito de família era algo inconcebível eu mesmo advogando no início da minha profissão tão logo me formei recorri aos livros corriqueiros de direito de família os manuais aquelas coleções de juristas mais do que consagrados no meu tempo já quase todos infelizmente falecidos mas não havia novidades não havia o que falar sobre o direito de família direito de família como falei era quase que inexistente hoje em dia se é capaz de escrever páginas e páginas a respeito de uma visão maior ampla diferenciada do que era no passado do direito de família que eu próprio até acabei escrevendo na sua quarta edição o curso de direito de família pela editora forense mas neste propósito de tratar em primeiro lugar deste novo direito de família que tem a sua base na pluralidade destas famílias e que estas mudanças ocorridas elas se caracterizaram nessa que disse que é a pluralidade dos modelos e da estrutura familiar é sobre isto que nós vamos falar é sobre isto que nós temos que tratar todos os câmbios surgidos e ocorridos ao longo desses anos nos encaminham exatamente para estas considerações o afeto sustenta a relação de família e onde o afeto está presente aonde o afeto é o combustível daquele relacionamento de certa maneira aceite ou não aceite de certa maneira se o afeto está presente nós podemos identificar nesta relação de afeto a existência de uma família e vou até exagerar aqui já num primeiro exemplo alguém haveria de contestar de que existe família por exemplo entre uma comunidade de irmãos que se gostam e que tem afeto um pelo outro deixam de ser família apenas porque não tem uma relação de filiação mas sim uma relação de parentesco colateral acho que ninguém contestaria agora se a reunião deste grupo vai gerar ou não vai gerar efeitos jurídicos é algo que nós temos que parar para pensar e meditar com mais afinco mas que família existe? existe sim os colaterais formam entre si família e podem eles por desejo por necessidade por comodidade seja lá o motivo que os juntou que os uniu podem eles sim formar um grupo familiar que entre nós aqui se pode lá na frente e repensar se efetivamente os direitos reconhecidos para esta formatação familiar estão eles aqui compreendidos no nosso código que o código abarcou ou não o direito dessas pessoas isto certamente eu já posso até antecipar o código não abarcou o código não se preocupou com as outras modalidades de família quem vai ter que se preocupar com isso somos nós vocês que iniciam esse estudo de pós-graduação que se aperfeiçoam que vão mais a fundo dentro daqueles ensinamentos básicos e que tem acredito eu um gosto um carinho um especial pelo direito de família e um interesse por essa nobre posso dizer esta nobre arte de tratar com afeto um novo direito de família que tem no afeto a base da sua formação e por isso então quero que vocês me acompanhem aqui na seguinte explicação que em primeiro lugar então apenas para identificar o nosso plano de estudo hoje vivenciamos no mínimo desde a Constituição Federal de 88 uma pluralidade pluralidade de famílias isso já é incontestável o próprio Supremo Tribunal Federal já disse isso recentemente número 2 esta pluralidade de famílias está escorada na questão do afeto refugando rechaçando toda a família que antigamente era sustentada apenas no plano patrimonial patrimonial porque já disse mas posso repetir um plano patrimonial que era estruturado por sua vez na ideia de que o homem o marido era o chefe da sociedade conjugal e a pessoa encarregada de manter os seus dependentes filhos e esposa bom esses dois fatos já estão consagrados e depois nós vimos há pouco que também dentro da ideia da Constituição Federal de que o afeto é o combustível é a razão de ser da formação da família nós teríamos que assim disse a Constituição Federal lá em 88 reconhecer que o homem e mulher são iguais dentro e fora do casamento e todo e qualquer tratamento que não estabeleça esta paridade de gêneros deve ser considerada absolutamente contrária ao ordenamento constitucional mas isso no discurso é uma coisa e na prática é outra bem diferente muito bem se nós temos uma pluralidade de famílias advinda do artigo 226 da Constituição Federal artigo 226 da Constituição Federal e se este mesmo artigo 226 já elenca alguns modelos de família considerem todos vocês que estes modelos elencados são apenas o ponto de partida porque o ponto de partida é a busca de uma identidade a busca de um propósito único a família essa que é a estrutura base da sociedade ela se junta ela se forma ela nasce a partir do afeto e da solidariedade e que famílias são essas onde o afeto e a solidariedade são o início são o combustível da sua formatação que modelos de família nós temos de quais modelos nós podemos falar será que teremos que nos restringir como quer a Constituição Federal de 88 apenas aquelas famílias advindas do casamento não quero ser repetitivo mas volta e meia tenho que voltar para esse modelo passado a família da união estável e a família da união estável e a família monoparental monoparental formada apenas por um ascendente e seus filhos ou só o pai ou só a mãe que vive com o seu filho ou com a sua filha sem a presença do outro ascendente seja porque é falecido ou outro genitor ou porque se divorciou ou porque era uma produção chamada independente mas essas famílias monoparentais são reconhecidas pelo direito monoparental e aqui já vi que cometi um erro monoparental essas famílias monoparentais existem são inúmeras as famílias da união estável existem são inúmeras as famílias do casamento já foram as únicas já não são mais mas será que é delas só que nós estamos falando será que o afeto só está presente nestas relações lógico que não porque se estivesse presente só nestas relações o tribunal o Supremo Tribunal Federal não teria reconhecido que existe entidade familiar nas relações homossexuais ou nas relações homoafetivas por que que o Tribunal homoafetivas por que que o Supremo Tribunal Federal reconheceu presente uma entidade familiar numa relação entre dois homens ou duas mulheres porque nesta relação estava presente o motivo único que é a existência do afeto o afeto se faz presente em qualquer modelo de entidade familiar mesmo as entidades familiares denominadas de homoafetivas para usar uma expressão moderna ou homossexual para usar um termo já de mais uso mas estas famílias os efeitos jurídicos hoje são absolutos estas famílias homoafetivas tem os mesmos direitos das famílias heterossexuais e que direitos são esses? poder converterem por exemplo a sua união estável em casamento não só isso a de casarem apesar das leis e da própria constituição referirem que o casamento só existe entre um homem e uma mulher é que o código civil não se preparou para esta evolução o código civil não se preparou para reconhecer e desenvolver o afeto como a base como a sustentação de toda e qualquer formatação de uma entidade familiar o código civil como disse e vocês já sabem e já sabiam disso há bastante tempo o código civil apesar de ser de 2002 e apesar de ter só 10 anos de existência é um código civil defasado é um código civil superado em muitos dos seus aspectos é um código civil que já nasceu velho e que não me ouçam aqueles que são favoráveis e admiro as mudanças trazidas com o código civil tem seus aspectos positivos sem sombra de dúvida mas também trouxe os seus aspectos negativos e um deles foi este de não ter se preparado para as mudanças que já estavam tramitando que já estavam acontecendo que a sociedade já havia absorvido estas mudanças já absorvidas pela sociedade foram relegadas a um segundo plano foram abandonadas foram esquecidas não foram recolhidas pelo código de 2002 por isso estes vazios essas lacunas estes buracos no que hoje nós consideramos como entidades familiares e que a Constituição Federal abarca e que o código civil fez lá a sua adaptação mas o afeto o afeto precisa ser interpretado a existência do afeto e o reconhecimento jurídico de uma união de uma entidade familiar nós não vamos encontrar todas elas identificadas na Constituição Federal nós precisamos construir este caminho nós precisamos ir atrás sedimentar esta estrada é fato que a família dos dias de hoje ela como vocês sabem ela está ignorada pela lei mas não por culpa exclusiva do legislador é porque esta lentidão toda que nos atormenta no desenvolvimento das leis o próprio Instituto Brasileiro de Direito de Família ele já por duas vezes criou o Estatuto das Famílias porque que o Instituto Brasileiro de Família se preocupou em construir uma nova legislação tendo em conta que o nosso código civil teria só dez anos é porque o nosso código civil não preenche todas as necessidades que o direito de família dos dias de hoje está reclamando o Estatuto das Famílias é uma proposta do IBDFAM no sentido de que nós retiremos do código civil o livro de direito de família que nós retiremos do código de processo civil os regramentos dos processos de família e que se encontre neste Estatuto das Famílias que precisa ser aprovado pelo Congresso para onde foi encaminhado é que nós encontremos neste Estatuto das Famílias as respostas para todas as formas de constituição de família para todas as diferentes entidades familiares não mais apenas restritas a essas três com o acréscimo da relação homoafetiva agora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal porque de resto as relações parece que foram esquecidas pelo legislador da atualidade bom se vocês aqui não se perderam nesta exposição que procura nos situar no direito de família dos dias de hoje sustentado como já falei há pouco na questão do afeto e da solidariedade o fato é que nós precisamos fazer uma uma faxina nesse nosso direito de hoje nesse nosso direito de família porque porque nós temos a rigor várias entidades familiares mas eu já falei por diversas vezes que nós temos diferentes modelos entidades familiares mas não cheguei em nenhum momento a especificar qual destas entidades familiares realmente fazem a diferença que outras entidades familiares estão ao lado do casamento da união estável e da família monoparental eu aqui estou apagando as famílias homoafetivas mas eu já sou obrigado a incluí-la aqui no rol de famílias da condição federal não em função da condição federal mas em função do reconhecimento do supremo homoafetivo do supremo tribunal federal então acrescento aqui seriam essas então as entidades familiares reconhecidas seriam só essas as entidades familiares que o direito brasileiro admite seja pela condição ou seja pelas decisões dos tribunais superiores não definitivamente não é ainda um um rol aberto que não se restringe a estes modelos que não se restringe a essas formas de constituição de família porque a família que nós concebemos para os dias de hoje é uma família que busca não mais a realização do conjunto familiar mas sim privilegia a satisfação pessoal a realização de cada indivíduo componente desta família o que a Constituição Federal quer nos dias de hoje quando trata lá no artigo terceiro inciso no artigo primeiro inciso terceiro da carta política quando trata da dignidade pessoal esta expressão dignidade tão valorizada e as vezes até banalizada pelo excesso de sua utilização mas ela que nesse sentido não perdeu a sua função primeira que é a dignidade como sinônimo de felicidade então quando dignidade quando se fala da dignidade pessoal de cada membro de cada indivíduo de cada cidadão que compõe uma entidade familiar quando nós falamos desta dignidade pessoal nós podemos traduzir a dignidade como felicidade e uma pessoa só pode ser efetivamente feliz como é direito de cada um de nós se realmente ela se realizar dentro do seu grupo familiar primeiro porque todos nós precisamos viver em sociedade segundo que a maneira que a sociedade se compõe a forma como uma sociedade se estrutura é através de grupos familiares somos gregários por natureza todos nós vivemos necessariamente precisamos viver dentro de um grupo familiar o nosso grupo familiar a nossa entidade familiar não importa como ela foi constituída se a maneira antiga se através da união estável se é uma relação monoparental se é uma relação homoafetiva se é uma relação poliafetiva que já falei mas não me detive se é uma relação poliafetiva o fato é e vocês percebam isto o fato é que cada um de nós vive dentro de um agrupamento familiar cada um de nós dá vazão aquilo que é próprio da nossa natureza ou seja uma natureza gregária de viver em sociedade não fomos feitos para viver isoladamente não fomos feitos para sermos eremitas raros são os eremitas fomos feitos para viver em sociedade e mais do que isso dependemos de outras pessoas para as nossas satisfações e realizações pessoais e se isto é inerente ao cidadão se isto é inerente ao ser humano é mais do que óbvio que este ser humano que precisa desses componentes próprios da sua formação da sua natureza é nada mais óbvio de que esta pessoa este indivíduo possa ser realmente feliz possa se realizar como pessoa e para essa sua realização pessoal para o encontro e o respeito ao seu direito fundamental da dignidade como pessoa nada mais óbvio nada mais natural que ele se encontre que ele se realize que ele encontre a sua felicidade aonde dentro da sua entidade familiar ah mas esta entidade familiar o direito brasileiro não reconhece não importa que o direito brasileiro ainda não reconhece o que o direito brasileiro não pode esquecer e ignorar é que cada um tem o direito de ser feliz bom mas se cada um que tem o direito de ser feliz o direito constitucional de ser feliz se ele não pode ser feliz naquele modelo de família onde ele se sente bem então nós estamos desrespeitando um direito primeiro um direito fundamental um direito sacro que a carta política escreveu no primeiro de seus artigos e esta entidade familiar é dentro dela que ele vai buscar a sua realização pessoal e esta entidade familiar o modelo não é o estado que impõe não é o estado que diz qual é a entidade familiar que este indivíduo poderá ser feliz já disse isso e por muito tempo e já disse isso de forma equivocada o estado não vai dizer que a entidade familiar única exclusiva é o casamento já disse isso por muito tempo já nos prendeu já nos grilhou já nos fez sofrer porque ele não permitia que todos aqueles que vivessem outros modelos de família pudessem ser felizes pessoas que tinham relações homoafetivas precisavam esconder os seus sentimentos precisavam esconder a sua orientação sexual precisavam dissimular a sua felicidade precisavam fazer de conta que viviam felizes numa relação de casamento que viviam felizes numa união estável que viviam felizes numa relação monoparental mas que no fundo não eram absolutamente felizes porque felicidade nenhuma encontrava quem não se realizava como pessoa e esta é uma obrigação do estado o estado tem que respeitar a felicidade das pessoas o estado tem que respeitar a dignidade das pessoas o estado tem que respeitar as diferentes entidades familiares e vai fazer isso desta maneira nós aqui elencamos uma, duas, três, quatro, cinco que não são as únicas várias outras maneiras de formar família são e precisam ser reconhecidas pelo estado e aqui para vocês só perceberem como é cruel a legislação quando ela omite ou quando ela ignora ou quando ela não absorve ou não permite que as pessoas tenham e encontrem a sua felicidade tenham e encontrem a sua dignidade em outros arranjos familiares vejam como é cruel uma legislação que exclui as pessoas e vejam como ela é cruel porque às vezes existem modelos de família que são tão corriqueiros no nosso dia que estão tão presentes no dia a dia da nossa sociedade que o legislador e nem nós nos damos conta que estas corriqueiras formatações de entidades familiares são literalmente esquecidas pelo legislador brasileiro estou me referindo aqui a uma que é quem sabe até uma das famílias mais típicas dos dias de hoje em especial muito em especial em decorrência da lei do divórcio de 1977 que 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 eu estou pensando do que que eu estou falando ao que que eu estou me referindo meus prezados ouvintes e alunos estou me referindo àquela lei editada em 1977 que é a lei do divórcio que disse o que que quem não está feliz no casamento pode se divorciar por que porque quem errou uma vez ou quem não consegue mais viver dentro de uma relação de matrimônio onde ele é infeliz onde ele não tem dignidade onde ele não encontra sua felicidade pode tentar de novo num outro casamento pode tentar de novo numa união estável pode tentar de novo numa relação homoafetiva ou quem sabe até uma experiência poliafetiva mas tem o direito sim constitucionalmente falando de sempre encontrar ou ir na busca da sua felicidade pois é e estas pessoas que se separam e que agora podem se divorciar ou que desde 1977 são aptas a se divorciarem estas pessoas como também nós vimos há pouco é da nossa natureza nós somos gregários nós nos unimos nós nos juntamos nós não sabemos viver sozinhos nós como indivíduos precisamos sempre ir atrás de uma nova formação familiar e todos aqueles que a partir de 1977 e mesmo todos aqueles que antes de 1977 simplesmente abandonavam o casamento de fato para construir uma união estável também de fato todas essas pessoas formavam o que? uma segunda entidade familiar um novo relacionamento aquelas famílias que nós chamamos nos dias de hoje como famílias reconstruídas quem são estas famílias reconstruídas reconstruídas ou que os argentinos ou os povos de língua espanhola gostam de denominar de famílias ensambladas ensambladas né que são as famílias refeitas quais são essas famílias refeitas? todas aquelas que divorciaram todas aquelas que tem uma segunda união um segundo relacionamento e esses novos relacionamentos agora sim reconhecidos pelo direito brasileiro graças a partir de 1977 ao divórcio graças a partir de 1988 a Constituição Federal graças a partir no seu tempo e ao seu modo ao Código Civil de 2002 mas principalmente graças a esta ideia de que o que da sustentação a entidade familiar é o direito a felicidade graças a esta percepção de que o homem tem direito individualmente a se realizar dentro do seu grupo familiar graças a todas essas percepções graças a todos esses reconhecimentos que hoje em dia as famílias reconstruídas ou ensambladas são o reflexo daqueles relacionamentos desfeitos em maior ou menor tempo e esses relacionamentos desfeitos deram margem em número significativo as famílias reconstruídas e pergunto para vocês aonde neste Código Civil e não é culpa da verbo jurídica que tem um dos melhores códigos se não o melhor código editado aqui já na sua décima terceira edição não é porque a verbo jurídica jurídica não 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 apreendeu a existência de uma solução de um artigo que enquadrasse as famílias reconstruídas não é culpa do legislador a verbo jurídica pura e simplesmente e aí então os livros de família acabam tendo que reproduzir isso mas o código em maior dimensão o que que acontece não existe um dispositivo de lei regulamentando as famílias reconstruídas regulamentando as famílias ensambladas e as famílias ensambladas provavelmente representam um número significativo de formatação de família de constituição de entidade familiar são como às vezes comumente se fala né de pessoas que se juntam vindas cada uma de outros relacionamentos e trazendo seus filhos e convivendo com seus filhos e com os filhos dos outros as famílias reconstruídas são essas entidades familiares de um novo relacionamento e este grupo familiar tem seus filhos próprios comuns e tem seus filhos exclusivos com reflexos no direito não com reflexos no mundo dos fatos sim importantíssimos mas é um modelo diferenciado de entidade familiar sem sombra de dúvida é um modelo raro de entidade familiar não pelo contrário é um modelo de entidade familiar muito comum quem sabe até em paridade com a união estável mas é um modelo familiar que a condição federal de 88 esqueceu não não há nenhuma referência a família reconstruída pior do que isso muito tempo depois o código civil de 2002 também não fez nenhuma referência a família reconstruída mais de 88 para 2002 de 77 tempo da lei do divórcio para 1988 do tempo dos pais dos nossos pais dos nossos avós estas famílias reconstruídas já existiam a única diferença é que essas famílias reconstruídas viviam absolutamente a margem da lei eram marginalizadas as famílias reconstruídas de 88 eram provavelmente as famílias que viviam no antigo concubinato porque eram famílias que não podiam regularizar a sua dissolução eram famílias que deixavam o casamento que não se divorciavam que eram pessoas casadas que não viviam em casamento que não viviam com seus cônjuges mas que viviam com outros parceiros com uma nova mulher com um novo companheiro mas na forma de um concubinato sem direito a nenhum efeito jurídico e mais do que isso tendo os seus próprios filhos tendo os seus próprios bens filhos tendo os seus próprios bens né sem falar que também educavam conviviam e se relacionavam com os filhos exclusivos aqui os primeiros estes são os filhos os filhos comuns né mas trouxeram pra dentro dessas relações os seus próprios filhos os seus filhos exclusivos e se isso num primeiro momento parece irrelevante ou pareceu irrelevante ao legislador olhem vocês observem vocês o que aconteceu vejam vocês os exemplos às vezes os mais comuns os do dia a dia e que o legislador nem de longe se deu conta exemplos como aquele em que uma mulher casa com um homem viúvo que já tem um filho dois filhos ou até três filhos e esta mulher que se casa com um homem viúvo que é pai de um dois ou três filhos pequenos porque sei lá a primeira mulher a esposa desse cidadão faleceu no último parto ou faleceu ainda jovem e deixou órfãos de mãe um dois ou três filhos estes filhos acabam sendo criados pela segunda mulher desta relação que é uma relação de família reconstruída ele refez o seu casamento e ao refazer o seu casamento ao refazer a sua relação ao refazer a sua unidade familiar por conta do elemento afeto que o motivou a reconstruir a sua vida que o motivou a formar uma nova família porque Deus me livre jamais conseguiria viver sozinho Deus me livre jamais conseguiria viver sozinho tendo que cuidar dos seus filhos pequenos órfãos de mãe e tendo que trabalhar não fosse a ajuda da sua nova companheira da sua nova mulher certamente se não fosse a ajuda ou a ideia de reconstruir um ambiente familiar ele provavelmente não teria como educar os seus filhos não teria como se desenvolver profissionalmente e dar uma condição de vida boa a sua família então não não se pensa que as famílias reconstruídas pertençam pertençam à imaginação do legislador não se pense que o legislador pode ignorar virar as costas para algo que é óbvio que as pessoas refazem a sua vida afetiva e se refazem estes estes grupos familiares refeitos reconstruídos precisavam sim do reconhecimento da lei precisavam sim que o código civil ou que outras leis lhe dessem aquilo que todos nós clamamos que é o direito ao reconhecimento de algum efeito jurídico voltem para aquele exemplo que eu citei daquela mulher que criou os filhos do seu marido do seu companheiro do seu novo companheiro e que além dos filhos dele também criou os filhos que ambos tiveram use um exemplo qualquer ela se juntou se uniu a este cidadão que já tinha dois filhos pequenos órfãos de mãe como disse e eles próprios tiveram mais dois filhos ao todo criaram quatro filhos esta família é uma família que reconhece nesta mulher a mãe biológica dos filhos comuns e reconhece nesta mulher a mãe sócio-afetiva dos filhos exclusivos deste cidadão certamente estes dois filhos mais velhos os filhos sócio-afetivos desta mulher mas que são filhos biológicos do marido com a primeira esposa que faleceu estas crianças vêm na mãe sócio-afetiva naquela que nós chamamos de madrasta porque eles são os enteados vem nesta mulher uma mãe há pouco muito pouco tempo o tribunal de justiça de São Paulo agora em decisão de agosto deste ano permitiu admitiu reconheceu a margem da lei a margem dos livros a margem da legislação a margem de tudo aquilo que nós temos por escrito no direito de família reconheceu ao tribunal de justiça de São Paulo que numa situação semelhante a este exemplo que dei que uma senhora já com alguma idade que teve uma mãe sócio-afetiva e tinha uma mãe biológica que faleceu no seu parto e que ela nem conheceu porque ao nascer sua mãe faleceu reconheceu a esta senhora a possibilidade de ela efetuar no seu registro a averbação do nome das suas duas genitoras além do nome do pai que constasse e assim foi determinado pelo tribunal de justiça de São Paulo que constasse na certidão de nascimento desta requerente desta senhora o nome do pai e o nome das suas duas mães que mães são essas que eu estou me referindo a mãe biológica que morreu no parto e a mãe sócio-afetiva que dela cuida ou que com ela se relaciona até hoje quem é a mãe sócio-afetiva é a segunda esposa é a família reconstruída ou a família ensamblada o direito argentino que ele refez fundamental não só para a felicidade deste cidadão que ficou viúvo mas fundamental e a prova está no resultado desse processo citado fundamental para o crescimento para a evolução para a felicidade para a dignidade pessoal desta criança que foi adotada por uma mãe sócio-afetiva que foi criada por uma mãe sócio-afetiva e aonde estava escrito no nosso código civil aonde estava regulamentado nesse nosso código civil defasado de 2002 que era possível ou na lei dos registros públicos que seria possível reconhecer a presença de duas mães ao mesmo tempo nem estou me referindo aqui as uniões homoafetivas onde geralmente se busca em juízo a adoção ou reconhecimento seja lá pela inseminação artificial a possibilidade de que um homem de que dois homens ou de que duas mulheres registrem os filhos sejam eles adotados ou sejam eles oriundos de uma inseminação artificial não estou nem me referindo àquela viabilidade lógica óbvia de que na certidão de nascimento dessas crianças que vivem com casais homossexuais homoafetivos que da sua certidão de nascimento conste em dois pais ou duas mães isso é óbvio porque esta é a característica esta é a formatação de uma entidade familiar homoafetiva eu estou me referindo às famílias reconstruídas que são aos milhares se não aos milhões em todo este mundo mas para estas famílias reconstruídas de enteados e enteadas de padrastos e de madrastas estas famílias não tem reconhecido os seus efeitos jurídicos precisou esta senhora precisou esta mulher ir atrás dos tribunais ir atrás das decisões judiciais precisou ela demonstrar que hoje em dia mais do que a nossa cultura biológica mais do que a nossa cultura jurídica mais do que a nossa cultura social o direito a felicidade o direito a dignidade está concentrada em outros valores que não se restringem aquelas situações corriqueiras que nos foram impostas que nos foram atribuídas e que fizeram que nós pensássemos como já pensamos no passado que só existia um modelo de entidade familiar quantos de nós rechaçamos a possibilidade de reconhecer direitos ou efeitos jurídicos a união estável quantos de nós até hoje rejeitamos e ignoramos o reconhecimento de efeitos jurídicos as uniões homoafetivas quantos de nós até repugnamos a possibilidade da existência de uma união homossexual quantos de nós nos recôndios do nosso sentimento porque culturalmente fomos educados a rejeição a rejeitar o diferente quantos de nós não admitimos as famílias plurais ou as novas maneiras ou as novas formas de construir a entidade familiar este é o ranço que nós precisamos vencer e para demonstrar que este ranço foi refletido na construção de um código civil vejam vocês aí o exemplo das famílias reconstruídas citei apenas um mas poderia citar muitos outros alguns até extremamente interessantes porque certamente refletem na nossa vida diária certamente nós teremos exemplos muito próximos de nós de conhecidos de amigos de famílias mesmo de familiares nossos parentes nossos onde esta situação estará retratada numa entidade familiar ensamblada ou numa relação de família reconstruída estou me referindo aqui por exemplo a essa situação em que um padrasto padrasto ou uma madrasta que criou madrasta que criou como se fosse seu o filho dos outros esta madrasta ou este padrasto na hipótese de rompimento da sua relação na hipótese de rompimento da sua entidade familiar chamada de reconstruída que direitos ou que obrigações esta pessoa tem relação aos seus enteados ou as suas enteadas imaginem vocês com relação ao direito de visitas imaginem vocês os direitos relacionados aos alimentos imaginem vocês os direitos relacionados ao poder familiar que pode sim ser exercido poder familiar numa relação de sócio-afetividade porque o que gera nestas famílias reconstruídas é uma relação de sócio-afetividade e já explico em seguida aonde eu sócio-afetividade aonde eu estou identificando sócio-afetividade uma relação de sócio-afetividade aqui na família reconstruída a sócio-afetividade está presente na convivência na convivência deste padrasto ou desta madrasta padrasta ou desta madrasta com os filhos de seu companheiro com os filhos do outro ou os filhos exclusivos será que com o tempo estes filhos não chamaram o padrasto de pai ou não reconhecer uma relação de afeto e de dependência psicológica afetiva em relação a este padrasto será que com o tempo a condição de vida proporcionada por este padrasto ou por esta madrasta será que com o tempo esta condição de vida não fez com que aquele enteado ou enteada tivesse possibilidades que não teria se dependesse financeiramente e unicamente do seu pai biológico será que esses direitos e essas garantias precisam ser apagadas quando estas uniões de famílias reconstruídas se desfazem aonde está escrito no código civil por exemplo que o padrasto pode visitar seu enteado se romper a sua relação aonde por exemplo está escrito no código civil que este enteado que está estudando numa boa escola num bom colégio ou numa boa faculdade não vai poder pedir alimentos para o seu padrasto ou para a sua madrasta unicamente porque ele não é filho biológico aonde está escrito que este padrasto ou esta madrasta que passou anos a fio educando e influenciando na formação da personalidade desse enteado desta enteada aonde está escrito que da noite para o dia única exclusivamente porque eles romperam a sua relação ele perde este poder familiar paralelo concomitante ou superveniente que tinha em relação ao poder familiar do pai biológico ah sim a nossa cultura não admite estas possibilidades a nossa cultura jurídica também não reconheceu estas possibilidades mas como é que ficam estas relações todas como é que fica esta criança que faz anos viveu sob o julgo de um padrasto ou de uma madrasta e que sente saudades do seu padrasto ou da sua madrasta como é que fica esta criança ou este adolescente que tem que financeiramente está dependente vejam vocês os absurdos que nós podemos chegar digamos que este padrasto este padrasto conviveu com a companheira nova durante companheira durante dez anos dez anos e criou junto com a companheira os filhos A e B filhos exclusivos da companheira deu condições de estudo para esses filhos se afeiçoou a estes filhos e seus enteados mas eles romperam a relação foi rompida e ela leva com ela para sempre sem nenhum direito do padrasto do seu ex-companheiro leva para sempre esta relação que foi construída oriunda de uma família nova de uma família reconstruída o direito o direito não pode fechar os olhos para esta situação porque esta é uma das maiores evidências de que as famílias vão se reconstruindo vão se refazendo vão se recolocando mas sempre as famílias continuam sendo a base da sociedade como disse a Constituição Federal de todos os tempos como disseram as Constituições Federais de todos os tempos e esta base da sociedade já sabem vocês eu nem quero ser repetitivo esta sociedade não está baseada num único modelo esta sociedade está baseada em vários modelos daqui a pouco veremos as mais comuns mas vejam vocês um modelo bem presente um modelo muito presente na nossa na nossa vida no nosso dia a dia né que é esse das famílias reconstruídas nem o legislador se deu conta nem ele se apercebeu de que estas pessoas que parecem ser casadas e que na verdade não são casadas ou destas pessoas que já foram casadas e que aqueles filhos que nem todos são os filhos de ambos às vezes os filhos são de um ou de outro mas que todos vivem sob o mesmo teto sob a relação de afeto ou de sócio-afetividade com um novo companheiro ou com a nova companheira estes relacionamentos precisam ser absorvidos precisam ser regulamentados pela legislação o que que acontece é que a legislação não se deteve para a existência destas famílias reconstruídas deste outro modelo de entidade familiar não se ateve de que elas existiam embora fosse óbvio aliás imagino que o legislador de 2002 ainda leva em relação a essas famílias reconstruídas o ranço o preconceito do passado que aparece que se transfigura na própria na própria no próprio efeito pejorativo digamos assim no significado pejorativo que tem essa palavra madrasto ou padrasto uma mamãe um péssimo pai é esse o conceito que se tem tanto que o legislador esqueceu dessas famílias mas não vai poder ignorar por muito tempo os tribunais já não estão ignorando os tribunais já estão reconhecendo de certa maneira de que estes relacionamentos sócio-afetivos devem ser dignos de direitos devem ter seus direitos reconhecidos porque é assim que a condição federal de 88 elevando o afeto e a solidariedade a condição de princípio jurídico fundamental é assim que as entidades familiares precisam ser tratadas foi-se o tempo definitivamente está enterrado para nunca mais retornar aquele modelo passado superado de entidade familiar única estruturada no dinheiro o dinheiro tem pouca importância na relação apenas na hora de assegurar os alimentos apenas na hora de assegurar a sobrevivência subsistência da pessoa vivemos definitivamente novos tempos vivemos definitivamente um tempo de felicidade real de felicidade efetiva de liberdade de sócio-afetividade de solidariedade este é o direito de família pós 2002 este é o direito de família que provavelmente o constituinte de 1988 esboçou embora não tivesse tido lá em 1988 a visão exata a compreensão total do que esta condição federal estava trazendo de novo na construção da sociedade brasileira a sociedade brasileira ao exemplo de todas as sociedades de todos os mundos especial do mundo ocidental a sociedade do ocidente é uma sociedade construída com base no valor e no respeito a pessoa ao indivíduo individualmente considerado a sua felicidade a sua realização dentro de seu grupo familiar e isto é que a Constituição Federal tem que assegurar e é isto que ela tem que assegurar através dos tribunais já que a legislação anda sempre como é da sua essência atrás do prejuízo coisas que foram iniciadas em 1974 com o projeto 634-B que era o embrião do código civil de 2002 nem quero repetir até hoje passados trinta e tantos anos até hoje o legislador ainda não se convenceu de que mudaram e se vocês ainda se lembram logo no início da minha fala logo no início da minha apresentação eu me queixava exatamente desta defasagem do código civil de 2002 dizendo que ele já tinha chegado com atraso e que esta codificação que parecia recente que agora comemorava 10 anos era uma codificação superada porque era uma codificação estruturada numa visão numa cultura de 1974 para trás e aí então o código civil as pressas porque precisava ser aprovado foi isso que eu tinha dito ele não se deu conta das armadilhas criadas no próprio código civil por que? porque apesar da condição ter dito que existiam outras duas formas de constituir família além do casamento o código civil não se deu conta e continuou valorizando a família do casamento aonde é que eu estou me fixando me escorando para fazer esta afirmação que parece absurda aonde cargas d'água eu estaria me valendo em que sentido em que aspecto em que dispositivo estou eu aqui falando para vocês que o código civil é retrógrado que o código civil não absorveu as mudanças da condição federal em que aspecto eu estou querendo me sustentar para dizer que o código civil ainda privilegia a família do casamento pois pasmem vocês todos a afirmação que faço está sustentada no artigo 1597 do código civil de 2002 que diz o seguinte que a família do casamento é aquela em que os filhos são considerados por presunção filhos do casamento olhando sob outro ângulo o artigo 1597 do código civil continua dizendo até hoje que no casamento sempre se presume que os filhos nascidos da relação de matrimônio são filhos do marido e da sua esposa há do verbo haver uma presunção de filiação há melhor dizendo uma presunção de paternidade o marido da mulher que deu a luz é presumidamente o pai dos filhos que ela gerou o que necessariamente não precisa ser verdade mas se a família foi formada constituída pelo casamento a lei já diz isso ou a lei continua dizendo isso ou melhor do que isso a lei de 1916 continua sendo impensadamente repetida o código civil de 1916 dizia isso filhos do casamento são filhos presumidamente do marido porque esta afirmação porque este brocar porque este preceito porque o legislador de 16 não queria que sob hipótese alguma família do casamento pudesse ter abalado a sua estrutura sob hipótese nenhuma aceitava que eventual adultério da mulher infidelidade da mulher pudesse denunciar a existência de um filho chamado espúrio de um filho de outra pessoa de sorte que o código de 16 só autorizava o marido desta mulher da esposa a impugnar eventual filho registrado como sendo seu só ele tinha este direito de impugnar a paternidade de algum filho registrado em nome do casamento isto é ranço da desigualdade dos sexos isto é ranço de antes da Constituição Federal mas este ranço foi estendido foi repetido foi renovado foi reescrito no Código Civil de 2002 no artigo e aí sim 1957 lá continua sendo dito lá continua escrito que os filhos do casamento são presumidamente filhos do marido e lá no artigo 1600 1601 e 1602 está dito e repetido que o marido é o único indivíduo é a única pessoa que pode circunstancialmente fica a seu critério fica ao seu alvedril impugnar a eventual paternidade de filho nascido da sua mulher se a mulher dele confessar o adultério não tem valor nenhum porque o único que pode denunciar o adultério se quiser e se souber é o marido traído e qual é o aspecto prático desta conclusão é de que o Código Civil continua protegendo a entidade familiar do casamento significa dizer mas nós não temos vários tipos de entidades familiares nós não temos plúrimas relações de família nós não temos entidades familiares que se equiparam como por exemplo a união estável como por exemplo a família monoparental afinal de contas isso não está escrito na Constituição desde 1978 não são todas entidades familiares protegidas pelo Estado protegidas pela Constituição assim está escrito assim deveria ser mas assim não é por quê? porque cochilou o legislador? não porque no seu ranço histórico na sua cultura continua sempre ele acreditando e isto faz de forma involuntária até que o casamento ainda é a família de maior relevo e não pensem vocês que eu estou aqui já a essa altura do nosso encontro delirando construindo elucubrações sem nenhum sentido legal sem nenhuma reflexão mais aprofundada muito pelo contrário quando eu faço esta afirmação de que para o legislador de 2002 vide artigo 1597 a família do casamento ainda é aquela família que é protegida porque os filhos do casamento a impugnação da paternidade só pode ser feita pelo marido protegendo ele e a sua entidade familiar do casamento quando eu faço esta afirmação leiam vocês lá a Constituição Federal no artigo 226 se não me falem a memória vou até pegar aqui este excelente código da edição da verbo jurídico porque aqui no artigo 226 da Constituição Federal que está em vigor até hoje ali está escrito deve ser o parágrafo sexto se não me falem a memória se não for o parágrafo sexto será o parágrafo terceiro mas eu vou ler aqui porque a referência é fundamental para efeito parágrafo terceiro do artigo 226 para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher significa dizer a união estável entre dois homens não é reconhecida a união estável entre duas mulheres não é reconhecida disto falaremos logo em seguida mas continuo na leitura do parágrafo terceiro devendo a lei facilitar sua conversão em casamento isso está aqui na Constituição Federal vocês podem conferir no Código Civil de 2002 converter a união estável em casamento é disto que nós vamos falar agora na sequência multe traseiro 2 2 1 20 Mtechno 30 Obrigado.